Salve, salve aí galera! Anony aqui com mais um vídeo aí pra vocês, beleza? Hoje estou trazendo um vídeo aí de Frefire, beleza? Battlegrounds, nova atualização aqui. Agora a gente temos novos personagens, quatro novos personagens, beleza? Como vocês podem ver aqui, se a gente clica na aba aqui embaixo de personagens, já pode estar vendo a habilidade de cada um e comprar aí alguns, né? Como vocês podem ver, eu já comprei a médica aqui, Olivia, muito top. A gente tem a Eve e o Adam que são os principais, né? O primeiro aí. Já vem de graça o Andrew e você pode estar comprando o Ford, fora, não sei, e a Kelly e a Olivia. A Kelly e a Olivia são dois mil de dinheiro, né? E o Ford ali é só mil. Cada personagem, quando você clica nele aqui, ele tem uma habilidade especial, né? A habilidade da Olivia aí, como vocês podem ver, você pode estar liberando várias e várias habilidades. Na classificação um ainda está zero ali. Se você clica aqui, lançada da Olivia, lembranças, né? Lembrança da Olivia, você pode ver ali, feminino, 29 anos, data de nascimento, 11 de outubro. Então, ela tem um poder que, quando você é levantado por ela, você vai levantar com muito mais vida que se fosse levantado por uma pessoa normal, né? Um outro personagem normal. Se caso você cair no chão e eu te levantar, vai levantar muito mais rápido e com mais vida, né? Então, você pode estar evoluindo aqui, upando essas habilidades, né? Pegando aqui alguns itens aqui, eu não sei. Use esse personagem para jogar e irá recompensá-lo com os respectivos fragmentos. Então, eu vou jogar com ela para ganhar fragmentos e poder upar as habilidades dela, né? Fora isso, a gente tem as roupas especiais dela. Como vocês podem ver, a roupa de médico aqui e essa roupa de médico rosa, né? Eu ainda não sei como adquirir essas roupas. Pode ter que ser comprando, talvez, não sei. Mas, enfim, vamos que vamos para a partida, né? Está fazendo um corte bem rápido. Quando começar o jogo, eu volto. Então, pessoal, voltei aqui. Já estamos aqui no avião, beleza? Vamos escolher um local para a gente estar pulando aqui. Vamos ver de onde o avião vai vir. Cadê o avião, velho? Vamos cair aqui mesmo, por aqui, assim. Já vamos estar pulando. Já pulei meio que errado, né? Mas, vamos que vamos. Vamos ver onde dá para cair aqui. Nossa, já tem gente lá embaixo, cara. Já tem gente lá embaixo. Vamos cair nessa casinha aqui mesmo. Abriu o paraquedas aqui. Vamos tentar cair em cima. Nossa, não... Deu para cair em cima, olha. Caiu o cara junto comigo aqui. Nossa, velho. O cara... Que lag, que bug. Nossa, o cara já tem facão. Que bosta. O cara já caiu pegando facão, galera. Como assim? Vale isso, não. Será que o cara está atrás de mim com esse facão? Vou pegar uma pistolinha aqui. Nossa, olha o cara metendo bala. Matei ainda, matei ainda. Bolachão. Tomou de pistolinha. Tomou de pistolinha. Vamos se esconder aqui. Vamos encher nossa vida. É, não deu para encher a vida toda. Mas deu para encher um pouco. Parece que eu não ia ver tiro, galera. Tiro, tiro. Matei de novo. Matei de novo. Tô mitando. Tô mitando, galera. Tô mitando. Tô mitando. Porque esse cara aí é lixo. Vamos pegar tudo que tem direito aqui para pegar, filho. Tá bom. Vamos pegar mais bala aqui. Vamos matar. Vamos matar. Matei de novo. Tem que ficar de um lado para o outro, pessoal. Tem que ficar de um lado para o outro. Tem que ficar de um lado para o outro aí, que se não, não mata não, filho. Esses caras aí é tudo ruim. Vamos agachar aqui. Vamos curar. Vamos curar. Era. Vamos embora. Vamos ver se tem arma ali. Que arma que tá ali. Ah, são balas. Vou pegar essa arma aqui, velho. Porque ela tá com mais bala. Tem pouca bala da outra, galera. E a outra... É uma 12 aqui. Deixa eu carregar ela aqui. Espero que não tenha ninguém de carro. Airdropper, airdropper lá em cima. Vamos correr, vamos correr, vamos correr, que eu tava demorando muito. Esqueci aqui de correr. Tava muito burro, esqueci de correr. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos ver o círculo. É, o círculo tá muito grande ainda, galera. Tá muito grande. É... É... É uma... SKS. É uma sniper isso aqui? É uma sniper, galera? É uma sniper, galera? Será que é uma sniper? Parece, hein, galera, parece Não sei Tem outra arma aqui Olha lá, o carro ali, o carro lá, ó Nossa, perdi um pouquinho de vida Mas eu acho que nada aqui Vá me afetar Vamos ver se o cara dropou do carro Opa, o que é isso aqui? Não, não, tinha um cara ali, um cara ali, galera Eita, poxa, deu lag É um sniper, velho Tô errando os tiros, tudo Matei, matei Vamos curar, vamos curar, vamos curar Deve ter mais um Tava na motinha É Não, vamos dirigir, não Quero dirigir, não Quero dirigir, não Quero pegar aqui, ó Capacete Peitoral, não Peraí lá Beleza, peguei outro Peitoral que tava mais cheio Beleza, beleza Vamos pegar aqui Snipe de novo Vamos tentar matar Mais alguém Vamos ficar aqui dentro Tem airdrop ali Tem airdrop ali Falta nove Falta nove Aceita O Arquizone aí Veneno Vamos correr, vamos correr Vamos tentar pegar esse airdrop aqui Tem um carro ali, tem um carro ali Eu não sei se tá vindo Não A WM Só tem a WM A WM eu não gostei muito não, pessoal Não curti ela muito não Preferi Essa aqui Mas pra quem gostou da WM Tá beleza Vamos com essa daqui mesmo Essa aqui é meio que automática É melhor A WM não é automática, não Vamos, vamos, vamos Falta nove Nego Tem ninguém ali O foda é se alguém vir por trás Não Tem outro airdrop lá embaixo Tá caindo mais um A make arm é essa É um facão Pegar o facão Ah, o facão eu não vou usar pra nada Lá em cima lá, ó Lá em cima lá Tá de snipe também Tá dando lag Tá dando lag Vamos carregar Vamos carregar Cadê ele? Cadê ele? Vou ter que sair daqui Porque vai explodir aqui Bem aqui Vai cair bomba Bem aqui, galera Vamo, 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 vamo Cadê ele? Ali Ele ali, ó Eu não tô conseguindo acertar Ele é da mãe Acertei dois tiros Mais um Mais um, já era Veneno vai Nossa Veneno, galera Eu não tinha percebido o veneno Fiquei parado matando ele ali Como é que zone, véi? Porra Corre, corre, corre Nunca Ah, ela carrega correndo Beleza, beleza, beleza Sorte que eu tenho mais cinco kit médico Falta cinco caras, véi Matei quatro Nossa, não vai dar tempo Segura, segura, segura Tem mais dois Sobrou mais dois Vamo ver cadê ele Deve ter morrido, véi Eu tirei vida dele E ainda tinha mais A O ik zone Nossa, o ik zone Já tá vindo de novo Corre 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 Que agora eu vou Mitar Só falta três caras, véi Dois caras Se eu matar Mais dois Já era, véi Se eu matar Mais dois Já era, galera Vou subir no telhado ali, ó Vou subir ali no telhado Peguei um colete aqui E agora já era Olha lá na frente, galera Nossa Não consegui pegar Matei Ganhei 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 Caramba Ganhei Filote É isso aí, galera Espero mesmo que vocês tenham gostado Deixa aquele like marotão E é nóis Valeu Falou E até a próxima Quem quiser me add Só add E é nóis